Olá, boa tarde a todos. É com grande alegria que estamos aqui para dar boas-vindas a vocês, parabenizá-los pela aprovação no vestibular e agora matriculados em uma das melhores universidades públicas do estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Giane, estou diretora do Polo CEDERC de UAB Cantagalo, sou formada em Letras e especialista em Educação à Distância pelo ANTIUF. É com muita honra que iniciamos a nossa aula inaugural. Então, a nossa dinâmica hoje será dois momentos, né? O primeiro momento, que é esse momento que estamos agora, a gente vai iniciar com o hino nacional e depois uma breve apresentação dos tutores coordenadores para dar boas-vindas a vocês e aí eu finalizo uma pequena apresentação do funcionamento do polo. E depois teremos o segundo momento com outras salas, com os tutores presenciais, tutores coordenadores, para explicar o funcionamento dos cursos, né? A especificidade de cada curso. Então, vamos ouvir o Nino para iniciarmos a nossa aula na verão. E depois, vamos ouvir o Nino para iniciarmos a nossa aula. E depois, vamos ouvir o Nino para iniciarmos a nossa aula. E depois, vamos ouvir o Nino para iniciarmos a nossa aula. E depois, vamos ouvir o Nino para iniciarmos a nossa aula. Amém. 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 Então, depois de ouvirmos o nosso hino, o hino nacional, quero aproveitar para agradecer a aluna do curso de engenharia e de produção, a Júlia Amaral, que fez carinhosamente esse vídeo para dar as boas-vindas aos nossos calouros. E estou muito feliz de iniciarmos mais um período letivo, oportunizando a educação de qualidade por intermédio do consórcio, sempre lembrando que o consórcio que deu essa possibilidade. Quero ressaltar que o acesso à universidade no interior do estado só é possível por conta do consórcio SEDERD. O consórcio SEDERD oportuniza esse acesso por meio da educação à distância e educação semipresencial, que é o nosso caso. Ver a oferta da educação pública se concretizando no interior do estado e fazer parte desse processo é muito gratificante. Fico muito honrada. Vocês hoje são alunos da Unirio, da UF, da UFRJ, da Rural. E sejam muito bem-vindos. Parabéns por essa conquista. Agora, eu vou passar a palavra para o tutor-coordenador do curso de engenharia, o Arthur, para dar boas-vindas a vocês. Ok, Jane. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou Arthur Guimarães, tutor-coordenador do curso de engenharia de produção. Queria parabenizar a cada um pela aprovação no vestibular. Dizer que estamos aguardando aí a cada um nesse novo semestre que se inicia. E também aguardando a todos após a apresentação no chat para a gente estar tirando todas as dúvidas. Obrigado. Vou passar a palavra agora para a doutora-coordenadora Josiane. Obrigada. Obrigada, Arthur. Meu nome é Josiane Matos. Sou tutora presencial e tutora-coordenadora do curso de licenciatura em pedagogia aqui no Polo Cantagalo. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês, nossos alunos ingressantes do semestre 2024.1. Os nossos calouros. E também dar boas-vindas aos veteranos que nos assistem. Aguardamos vocês na sala, no Google Meet, onde vocês conhecerão mais de perto a mim e outros tutores presenciais do Polo. E também tiraremos algumas dúvidas. Quero agradecer por vocês estarem aqui conosco. E sejam bem-vindos mais uma vez. Vou passar a palavra, então, para a doutora-coordenadora do curso de matemática de administração, a doutora Marcela Noronha. Obrigada, Josi. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, a gente vai dar boas-vindas a todos os ingressantes do curso de administração do Polo CEDER de Cantagalo. E também, como bem lembrou a Josi e os nossos veteranos que nos assistem também, dizer que a gente está de braços abertos para recebê-los, para tirar todas as dúvidas, para auxiliá-los nessa caminhada rumo ao sucesso da graduação, vocês terem sido aprovados no vestibular. E a gente quer auxiliá-los no ingresso acadêmico. Estamos aqui à disposição. E agora, após essa primeira live, a gente vai ter também um bate-papo com vocês, para tirar todas as dúvidas que normalmente acontecem no início do semestre. Sejam bem-vindos. Vou passar a palavra agora para a doutora-coordenadora do curso de matemática, a Marcela. Boa tarde a todos. Eu sou Marcele, tutora-coordenadora do curso de matemática. Estamos aguardando vocês nesse momento, para que vocês conheçam um pouquinho do nosso polo. E depois estaremos no MIT, passando maiores informações e nos conhecendo. Sejam bem-vindos. Essa é mais uma conquista muito importante na vida de cada um de vocês. Passo agora a palavra ao tutor-coordenador Matheus. Oi, pessoal. Boa tarde. Então, também, como todos, dar as boas-vindas a todos os alunos de todos os cursos. Sejam bem-vindos nesse primeiro passo de uma grande caminhada. Vai exigir de vocês, claro, dedicação, comprometimento e organização. Não é um caminho fácil, mas que, com certeza, com a ajuda de todos, a gente está aqui para auxiliar vocês, para que não desistam, para que permaneçam, para que esse primeiro passo possa virar uma conquista de vocês lá para frente. Então, sejam todos bem-vindos. E aguardo também o pessoal mais especificamente de computação, para a gente conversar daqui a pouco lá no Google Meet. Vou passar agora para o tutor Wesley, do curso de História, que vai também dar aqui as boas-vindas para vocês. Obrigado, Matheus. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos de todos os cursos, né? Principalmente os alunos de História. Sou o tutor-coordenador do curso de Licenciatura em História. E daqui a pouco eu aguardo vocês para a gente tirar as primeiras dúvidas, né? Que, ao longo da trajetória, algumas outras vão surgir. Mas esse início é um pouco dolorido para quem entra no curso EAD, porque, conforme foi falado nas outras lives mais cedo, o aluno entra um pouco no ritmo do presencial, né? Então, a gente vai, a partir de agora, caminhar juntos e tentar tirar todas as dúvidas de vocês nesse primeiro momento. Aguardo vocês daqui a pouco no Meet e volto a palavra para a diretora do Polo, Giane. Obrigado. Oi, obrigada. Então, agora eu vou fazer uma pequena apresentação do nosso Polo, né? De como que funciona. Você, prévio, vocês vão falar daqui a pouco com os doutores-coordenadores que têm muito para explicar a vocês de especificidade de cada curso, né? Então, próximo slide, Matheus, por favor. Aqui, o horário de funcionamento do Polo. É de terça a sexta-feira, das 13h às 21h. No sábado, das 8h às 17h. Os doutores vão estar aqui para atendê-los. O curso é semi-presencial, né? Então, vocês têm que vir para fazer prova, estágio, atividade de estágio, prática de laboratório, mas as tutorias estão aqui. O aluno que desejar, ele pode vir todos os dias, de acordo com o horário dele, tá? No próximo, a gente... Aí tem a biblioteca do Polo, que tem um acervo maravilhoso. Vocês podem pegar o material livre, emprestado. No próximo, a gente tem os laboratórios, né? De informática, que todo curso precisa ter atividade dos laboratórios de informática. No próximo slide, a gente tem o auditório, né? Que as atividades, palestras, alguma dinâmica, os doutores utilizam o auditório para apresentar a vocês, né? Temos também o centro de memória. Esse centro de memória, ele é vinculado ao curso de história. Ele é abrigado no Polo, ele trata de um acervo histórico, documental, virtual, e um acervo de bibliográfico, né? Relativo à história do Vale do Paraíba Fluminense. É um centro que os alunos do curso de história podem estagiar. Aí, o Wesley poderá explicar aos alunos do curso de história como funciona. Temos também o laboratório de física, né? Que o curso de matemática e de engenharia utiliza nesse laboratório, nas atividades práticas. As salas de tutoria, que também, às vezes, a gente pode aplicar a prova, né? Normalmente, as provas, a gente aplica em outros espaços, em outras escolas, porque o nosso polo é pequeno. Então, não comporta todos os alunos. Tem o material didático. O material didático, vocês podem pegar. O calor, já pode pegar a partir do dia 30. Os veteranos só poderão pegar o material didático depois que terminar a inscrição em disciplina, né? A partir do dia 13, dia 12, termina a inscrição em disciplina. Então, a partir do dia 13, vocês podem pegar. O horário da entrega do material didático já está no mural da plataforma. Vocês podem ver qual é o horário. De terça, quinta-feira, sábado também. Mas tem um horário definido lá. O próximo... A gente tem... A plataforma está de cara nova. No calouro, né? Tudo é novidade. Mas para os nossos veteranos, eles vão ver que mudou um pouquinho. Ela está muito mais fácil de acessar. Então, a plataforma, vocês vão pegar... Eu vou falar assim da parte que me cabe, né? A parte de disciplina e tal. Os tutores, os coordenadores, os tutores presenciais, eu quero explicar a vocês. Eu vou falar rapidinho. Porque vocês precisam pegar requerimentos na plataforma. Então, vocês vão acessar a plataforma e vão em secretaria virtual. Hoje, essa ferramenta, a secretaria virtual, está no topo da tela. Vocês vão clicar em secretaria virtual e lá vocês vão encontrar os documentos necessários para que vocês façam as suas solicitações. Que eu vou explicar um pouco mais abaixo. E temos também o sistema acadêmico. O sistema acadêmico, vocês hoje, por exemplo, o Calouro, ele precisa acessar o sistema acadêmico para ele solicitar quem já tem algum curso de nível superior para pedir isenção. Isso é muito importante você, aluno, que já tem algum curso superior ou que terminou, concluiu ou que não concluiu, mas que tem disciplinas com aprovação, você pode solicitar. E a data, ela é curtinha. Então, veja no calendário acadêmico a data. E o calendário acadêmico, vocês têm sempre que utilizá-lo. Ele vai guiar vocês durante todo o curso. Ele é semestral. No próximo slide, a gente tem a secretaria virtual, que é na plataforma. Eu não estou enxergando aí o íconezinho da secretaria. Deixa eu ver aqui. Eu estou com a plataforma aberta. Então, a gente tem informações e ferramentas. O calendário acadêmico, vocês podem baixar. Nessa ferramenta também, a gente tem o horário das tutorias. Tanto tutoria presencial, como tutoria distância. E tem uma terceira ferramentinha aí abaixo, a gente tem requerimentos acadêmicos. Requerimentos acadêmicos é um requerimento que vocês vão utilizar o tempo todo. Mas antes, eu vou voltar aqui em guias e documentos. Guias e documentos, quando vocês clicam em guias e documentos, tem o guia do estudante, que é importantíssimo que vocês leiam. Mas uma coisa que eu quero salientar é vocês entrarem em regras acadêmicas. Regras acadêmicas tem um documento norteador, que é o Regimento Acadêmico Administrativo. Esse documento, por exemplo, o aluno calouro, ele precisa solicitar isenção. O aluno que fez uma graduação, ou que fez, mas não terminou, e tem disciplinas aprovadas. Ele vai ver como ele pode fazer. Ali explica. Ele vai entender como funciona e vai utilizar o calendário acadêmico para ver o prazo. Porque se ele fizer depois do prazo, ele perde. Aí eu quero dizer que a solicitação de isenção em disciplina, o aluno pode fazer. Nesse documento está falando. No primeiro período agora, que vocês são calouros, ou no segundo período. Mesmo se você trancar a disciplina, ou abandonar no segundo período, você poderá solicitar ainda isenção em disciplina. A partir do terceiro período, você não terá mais direito de solicitar isenção em disciplina. Então, se atente a isso. Por exemplo, esse documento, você precisa... Faltei uma prova. Como funciona? Aí tem a prova especial. A prova especial, nesse documento, está explicando como ela funciona. Quais documentos você precisa apresentar para trazer ao polo. Vamos ver o próximo slide? No próximo slide, ele explica esses documentos aí, regras acadêmicas, que eu acabei de falar, né? Para vocês irem lá e pegar. Próximo slide, vai aparecer o documento que eu falei. Ela clica aí lá no final, regimento acadêmico, e eu coloquei a fatinha do outro slide. Isso, tem o regimento acadêmico. Importante que vocês tenham esse documento. Dois documentos importantes que o aluno tem agora de cara, esse documento e o calendário acadêmico. Porque no calendário, todas as atividades, solicitações, estão definidas lá. Assim como as provas, né? Aí, no próximo slide, a gente tem procedimento para requerimento. Aí, o próximo, eu listei quais são eles. Aí, na plataforma, vocês vão ver dessa forma. No próximo slide, tem eles listados um a um. O próximo, isso. Avaliação presencial especial. Eu falei, né? Lá. Tem data para ser solicitado. Quem pode solicitar? Quem faltar uma prova, pode solicitar? Ah, eu perdi a hora. Não pode solicitar. Porque você tem que ter um documento que comprove. Um atestado médico, né? Ou uma atestada, algum documento que comprove a sua falta, essa avaliação. Aí, você manda para o polo. Tem data específica para você mandar para o polo. Essa data está no calendário acadêmico. Cancellamento de matrícula, espero que vocês não façam. Pode ser a qualquer momento. Por falar em cancelamento de matrícula, eu me lembrei que não pode ter duas matrículas em universidade pública. Quem tem matrícula? Ah, eu estou usando o ProUni. É uma ajuda do governo. Então, não pode. Tem que cancelar essa matrícula, porque senão a sua matrícula vai ser cancelada. Ah, qual é a matrícula cancelada? A nova ou a velha, a antiga? Depende de cada universidade. Tem universidade que opta pela antiga. Tem uma regra específica lá naquele documento que eu falei anteriormente, né? O documento que é... Eu esqueci o nome dele. Espera aí. Regimento acadêmico. Lá explica qual disciplina será cancelada. E é muito rápido. Cinco dias, quando vocês recebem a notificação. Está com duplicidade de matrícula? Você tem que agir logo. Cancelar qual que você não quer mais. E retificação de dados cadastrais. O calouro, muitas vezes, precisa fazer essa retificação de dados cadastrais. Ou está com o nome errado, ou a identidade, ou o nome da mãe, do pai, algum dado cadastral errado. Aí ele baixa o requerimento. Clica aí, né? Nesse documento. Retificação de dados cadastrais. Baixa e manda para o Polo. Termo de opção é para o calouro. O calouro, que tem duas matrículas, precisa mandar o termo de opção. Se for aluno do CEDERJ, ele precisa mandar para o Polo de origem. Ele é do Polo de Nova Friburgo, fez ingresso agora no Polo de Cantegava. Então, ele vai mandar esse termo de opção para o Polo de origem. Da qual ele quer cancelar. Trancamento especial. Aí, quando o aluno, que tem data para trancar a matrícula e disciplina, que também está no calendário acadêmico. Olha que eu estou falando sempre de dois documentos. Calendário acadêmico e o regimento acadêmico. Declaração de regularidade do ENAD, para os veteranos. Calouro também pode ser que precise, até o final do curso, pode ser que ele seja inscrito no ENAD. Solicitação de reabertura de matrícula para quem está cancelado, né? Ou com um colega que cancelou a matrícula por algum motivo. Ele tem um prazo também no calendário acadêmico para fazer essa solicitação. E vocês, Calouro, solicitam muito? É declaração de regularidade de matrícula. Para fazer carteirinha, por algum motivo, para estágio, vocês solicitam. Então, isso, vocês baixam esse documento e mandam para o polo. Não tem data. Qualquer momento, vocês podem pedir. Transferência entre polos. Tem data específica. Também está no calendário acadêmico. E transferência para outra instituição de ensino superior. Não tem data. Vocês podem solicitar a qualquer momento. Então, o próximo slide, Matheus. Eu acho que a gente acabou aqui. Isso. Acabamos a explicação dessa parte específica, administrativa. E eu quero desejar a vocês um excelente ano letivo. Agradecer aos tutores presenciais que estão aqui nos assistindo. E dizer que eu estou muito feliz com o ingresso de vocês. Estou sempre aqui, pronta para atendê-los. Vocês podem falar comigo por e-mail, pelo WhatsApp. É um prazer recebê-los. E agora, então, vocês podem ir para a live dos coordenadores e dos tutores presenciais. E boa tarde a todos. Muito obrigada. 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 Obrigada.